O coronel Rômulo Marinho não é mais o secretário de Segurança Pública do Paraná. O anúncio da mudança saiu hoje, feito pelo governador Ratinho Júnior. A troca de comando na Secretaria de Estado de Segurança Pública foi anunciada nesta quarta-feira pelo governador Ratinho Júnior. Rômulo Marinho Soares, que assumiu em 2019, deixa o cargo que será ocupado agora por Wagner Mesquita, que estava na direção-geral do Detran do Paraná. Wagner Mesquita assume a função pela segunda vez e começa já nesta semana. O novo diretor-geral do Detran do Paraná passa a ser agora Adriano Furtado, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Há pouca informação, isso vem na sequência daquela situação em Guarapuava, que acabou assustando o Estado do Paraná. E não há claramente ainda do governo uma explicação para essas alterações até aqui.